Hoje é dia de estreia no Música Pura, é a cápsula do tempo. Como o próprio nome diz, são vídeos feitos lá atrás, pra gente recordar e ver o que a gente fazia nas antigas. E nesse episódio eu vou mostrar a nossa participação no programa Feito em Casa do professor Cineia Santos, no quadro Violão com Vida, do meu amigo Josué Costa. Vamos dar uma olhada? Mas antes, você já vai dar aquela focinha pra gente, né? Dá teu likezinho aí, tá no vídeo. Não se inscreveu? Se inscreve no nosso canal agora. Ajuda muito a gente a crescer e fazer vídeos interessantes, tá bom? Ah, segue a gente também lá no Instagram, tá bom? O link tá aí embaixo na descrição. Vamos deixar de papo e voltar pra 25 de abril de 2015, na nossa Cápsula do Tempo. Violão com Vida, é o quadro Josué. Violão com Vida quem, meu irmão? Vamos ter o prazer em receber um grande músico, multi-instrumentista, trompetista da banda 25 de agosto, fundador da Teresina Jazz Band, que é uma orquestra de baile muito famosa aqui da cidade. Então, uma alegria muito grande tocar com esse grande músico, Fábio Mesquita. Vamos lá, Fábio. Começa tocando depois da gente prozeiro. Vamos embora. Vamos lá, Fábio Mesquita. 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 Meu irmão, ainda bem que inventaram esse trem. Imagina carregar um piano de cauda para um programa desse aí, Fábio. Aí era complicado, né, meu irmão? Então a gente traz aqui um portátil para... Mas a vontade era... E o legal é que isso, claro, são duas coisas que ninguém se iluda. É um som mecânico, tem diferença, assim, de um piano de verdade, mas engana legal, é gostoso. A música sai bonita. A gente procura as nuances do piano acústico, mas no acústico a gente sente a vibração das cordas do piano. Muita gente não sabe que aquela tecla bate na corda e vibra, é um instrumento de corda, não é isso? Exato. Ah, meu irmão, e a tua formação musical? Como é que você começou? Há quanto tempo? Como é que foi a tua formação em matéria de música aqui no Piauí? Você viu fora do Piauí, como é que foi isso? Então, professor, eu sou cearense de Maranguape, da terra do Chico Elísio. Eu iniciei meus estudos lá na banda de música de Maranguape, sou oriundo de banda de música, e lá fiz meus estudos lá na U.S., fiz meus estudos de música lá na U.S., e migrei aqui para o Piauí, onde eu vim para a banda do nosso 25BC, lá participo até hoje da banda, sou militar também, e fora isso, eu tenho um trabalho que vai como entre arranjador, faço gravações e tenho minha orquestra que é a Teresina Jazz Band, que é uma big band de jazz, né? Então, venham vocês, já vi o trabalho desse cidadão, vi vocês se apresentando numa solenidade aí, fiquei impressionado, o grupo toca bonito, afinado e composições da melhor qualidade, a questão do bom gosto, a escolha de um repertório adequado, que isso é uma das coisas que o músico precisa aprender, não é, Fábio? Ajustar o repertório ao tipo de plateia, é certo, meu irmão? Exatamente, é procurar isso, fazer essa transição entre uma boa música e tornar também a música pouco conhecida acessível, então a gente procura tocar desde Beethoven num arranjo mais abrasileirado, né? E a gente gosta de valorizar os compositores piauiense, a gente toca muito, muita coisa da nossa terra, muita coisa brasileira, e como por ser uma, eu falei, uma big band que toca jazz, então a gente toca a música americana, claro, eu costumo dizer que música não tem geografia, a música não respeita a geografia. Não tem essa história de, é uma música piauiense, não existe, se a música é boa, ela vai a qualquer lugar, em qualquer lugar terá público para esse tipo de música. Agora, tem uma coisa muito complicada, Fábio, hoje, de um modo geral, a televisão, principalmente a televisão, com o enorme poder que tem, estão transformando a música numa coisa muito pobre e empobrecedora, porque veja bem, um menino só vai tomar gosto por um instrumento desse, se você efetivamente tocar e o menino tiver acesso a esse instrumento, se a criança não vê ninguém tocando isso, se a criança vê apenas música de má qualidade, música mal tocada, é uma influência pobre e empobrecedora. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Você, como homem de música, me diz isso aí. Eu só tenho a dizer que o senhor está absolutamente certo. É um problema, eu gosto de fazer uma comparação com o problema que a gente vive hoje no Brasil de segurança pública. Sim. E que as autoridades só buscam resolver o sintoma e não buscam resolver a causa. A música é muito parecida. Está lá, está lá. Eles acham que vou lotar o Brasil de penitenciária, comprar viatura, armar a força de segurança, não funciona assim. A gente tem que buscar na causa, onde é que é? É na criança. Então, é investimento e mostrar a arte. Aí a gente traz para o lado da música. É mostrar a arte para a criança, porque quando ela, na escola, quando ela tem acesso a um instrumento musical, a um violão, que ela toma, é maravilhoso. Deixa eu contar aqui uma história. Essa história me foi contada pelo professor Genuíno Salas, que é um belo professor de português. Ele é do Piauí, mas mora há 50 anos ou mais no Ceará. Ele era professor do Farias Brito, onde chegou a ser diretor. O Farias Brito é uma potência lá no Ceará. Genuíno Salas. E havia um aluno que ia para a escola para cumprir a tabela. O pai o obrigava, ele ia, ficava sentado lá num canto, não mexia com ninguém, mas não participava das aulas. E um dia, o Genuíno soube que o menino tocava gaita. Realismo. Genuíno se aproximou dele. Genuíno é muito cordial disso. Olha, diz que você toca, aí eu toco. Vou dar aqui um poema meu. Só volte aqui quando você tiver colocado uma melodia nesse texto. Moleque foi para casa, uma semana depois chegou, trouxe a coisa devidamente musicada, e o Genuíno levou o garoto nas salas de aula. Na semana seguinte, ele já era um outro aluno. A capacidade de restaurar a dignidade do indivíduo. O que uma música pode fazer, o que a arte pode fazer, pelo cidadão, você que é do ramo e que o diga. O cidadão tornou-se um aluno exemplar. Porque, de repente, ele encontrou referência. A escola tinha alguma coisa que dizia respeito a ele. É verdade. Isso só, esse quadro, ele, no nosso país, ele só vai mudar quando der o devido valor ao investimento em arte, investimento em esporte e nesses segmentos afins. O governante, ele não tem, ele não tem a menor pudor de aplicar 18 milhões, 20 milhões numa obra, que, de repente, não está servindo para nada. É nada. Então, um exemplo bem bacana. Absolutamente nada. É um prédio que não vai funcionar, uma ponte ligando nada. Nada com coisa nenhuma. A coisa nenhuma. A coisa nenhuma. E eles não imaginam que com esses mesmos 18 milhões, eles podem bancar uma orquestra sinfônica durante um ano todo. Durante um ano ou dois anos. Empregando quem? Empregando um volume enorme de músicas e formando outros. O que essa orquestra sinfônica do Piauí, criada com dificuldade de toda a ordem, tem feito aqui pelos músicos do Piauí, na Ivão Azuel, é uma coisa fora do comum. Meninos formados aqui, alunos aqui, o maestro é daqui, o Aurélio, não é verdade? E que dinheiro tem para isso? Olha, meus irmãos, o problema é muito simples. Ninguém acredita em ações pequenas no Brasil. O Brasil sofre de megalomania, coisas grandiosas. O dia a dia que enriquece a história de um povo, o menino que aprende a tocar um instrumento desse, o irmão menor, vê o garoto tocar, já começa a imitar, e daqui a pouco numa família você tem 10 músicos, 5 músicos. É assim que funciona o livro. E a gente precisa que essas ideias, que essas ações sejam levadas onde a gente tem problema com violência. É da preferia, é levar para o garotinho ali do pé descalço e mostrar para ele. Que ele pode, olha como é que toca isso aí, você pode virar um pá. Na hora que ele recebeu o primeiro aplauso, o primeiro, ele já muda a autoestima. É verdade? Ele começa mudando a autoestima. Mudou a autoestima, ele voa. A música tem um poder maravilhoso de transformar vidas. E eu acho que é isso que nós, como músicos, a gente busca. É fazer algo para transformar a vida das pessoas. Quando você faz isso, você sabe que a tua música alcançou esse pessoal, então tua missão está cumprida. Então bora tocar mais coisas aí, que é para o pessoal de casa curtir. Por que não? Vamos embora. E aí Amém. 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 Mesquita, só uma perguntinha para o pessoal de casa. Eu sou professor, tenho um A, uma cabeça de professor. A nota tem que ser feita aí, pela pressão que você faz, tem uma combinação do sopro com o dedo. Como é que é isso aí? Explica para o pessoal de casa aí. Muito bem. Professor, o trompete aqui, com esses três pistos, as três válvulas... Chamam isso de pistão. É o pistão, trompete, trombeta, enfim. Com essas válvulas aqui, os pistos, né? Sim. A gente tem uma combinação de sete posições. E em cada posição dessa, eu consigo tocar a série harmônica, a série harmônica, como na corda do violão. Daí eles são parecidos. Como a corda do violão solta, uma nota... Sim, sim. Vai. Vai. Faz um Dó. Agora, me dá um Dó aí. Um Dó. Um Dó. Dó. E lá com o Ré agora. Então, você faz a nota realmente no dedo. Exato. Você tem que ter uma coisa chamada intensidade, tudo isso aí que vai fazer a qualidade. É isso, Tom? É uma mistura de... É uma mistura das posições, da série harmônica e a embocadora. Que, na verdade, não é o trompete engraçado. Não é bem o trompete que produz o som. Ele só amplifica. A gente produz na vibração dos lábios. Meu Deus do céu. Daí a tal da embocadura é um calo que o cara tem que criar na boca. E quando não criar esse calo, não toca absolutamente. E aí, quando põe aquele trem chamado surdina, fica mais pesadinho, não fica, cara? Aí a pressão é maior. Ele fica mais abafado, ele fica mais abafado, queria todo um timbre. Eu trouxe até uma surdina. É. Pô, no final a gente vai ver isso aí. Bem, todo sucesso do mundo, Fábio, é bom ver um camarada tão jovem e gostar tanto de fazer música e tá criando opções, está tocando na noite, está enriquecendo o Terezinha. Meu irmão, a casa é sua. Quando tiver qualquer coisa a mostrar, chegue, fale com o Josué. Obrigado. É uma grande alegria receber o Terezinha. É um prazer tocar com o Josué. Um minuto só, já estaremos de volta. Eu queria conversar um pouquinho com esse camarada aqui, para esse instrumento aqui. Segundo ele, uma piada entre músicos, que isso aqui nada mais é do que o resultado de um namoro do piano com a sanfona, acabou dando uma escaleta. E como é que é isso aí, Fábio? Então, é isso, exatamente o que o senhor falou. É um namoro do piano com a sanfona. Tem umas teclas do piano aqui, um tamanho reduzido. E da sanfona, eu tenho o fole. O fole é o pulmão. O fole sou eu agora. É muito legal esse instrumento. Vocês vão ver. O fole que a sanfona tem, que você usa apenas com esse movimento, aqui vai ser o pulmão. Se fumar, já tem dificuldade para tocar. Vamos embora? Vamos lá. Quer mandar um recado para alguém? Quer deixar alguma coisa? Manda para os irmãos, amigos, o que você quiser. Sem problema. Reforçando aqui, eu quero mandar um abraço ao pessoal que faz música no Piauí, que faz, que abraça essa profissão com tanto carinho. Quero mandar também um abraço para a Vânia da Orquestra Sinfônica, que teve o seu trabalho divulgado em rede nacional. E desejar toda sorte para ela e para os alunos dela. Beleza. E é isso aí, vamos lá. Vamos embora. G1. 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 Amém. Amém.